E aí, vai pro primeiro Falcão, primeiro Falcão. Não tenho intimidade, mas comigo, as vezes que eu encontrei com ele, cruzando com o trio, etc, sempre falou muito bem comigo, tu me tratou muito bem, tomaria com ele, tomaria até por curiosidade de conhecer um pouco mais, mas não tenho intimidade alguma, nunca troquei ideia com ele, a não ser cruzando entre o trio. Mas você tomaria com o Igor Canário artista ou político? Rapaz, é o todo eu mesmo. Eu queria ouvir, trocar uma ideia, mas não sei te dizer. Vai lá, chicleteira. Tomaria ou não tomaria, chicleteira? Eu, particularmente, não estou podendo me colocar de uma certa forma à disposição, do jeito que eu gostaria, né? Mas eu não... Por quê? Não, eu estou com a... Ah, não pelo programa. Ah, certo. Eu tenho uma coisa, né, que está sendo movida, vamos dizer assim. Uma ação. Isso. Então, eu prefiro não falar dele nada. Agora, assim, na intenção musical, né, dizer assim, ah, leva ele pra tomar. Na intenção musical, eu acho que ele é um cara que é um bom representante do pagode. Não tem que fugir disso. Não tem como apagar a história de um cara como ele. A gente respeita, sim, vai respeitar pra sempre. Um bom tempo vai ter uma história pra se contar. Ele foi sua inspiração? Inspiração de como? Não, inspiração não, minha. Foi o Valdeira a vida toda, né, minha empurração. O lance dele, porque ele foi um cara muito encostado na minha infância, lá atrás na minha infância. Mas são as histórias, né? Vou marcar uma parada com vocês pra gente vir conversar. Uma coisa mais aberta, né? Porque hoje eu realmente não posso falar do jeito que eu gostaria. E talvez o modo que eu gostaria, talvez não agradasse várias partes. E nesse momento, né, eu não quero nenhum tipo de polêmica. Não é minha intenção jamais somar com algum tipo de coisa assim. Mas é um cara que, como todos nós aqui, eu rezo que Deus sempre ilumine a gente, não desampare, tá ligado? Um dia minha avó já foi, não tenho nada, não tenho raiva, não tenho nada. Só não posso me colocar como eu gostaria. E aí